Olá, o meu nome é Camila Theodoro, eu sou psicóloga da cidade de Santo André e eu vim contar um pouquinho sobre a minha prática nesse período de pandemia. Foi um período em que muitos psicólogos me procuraram para falar sobre as inseguranças do momento. Então, como já venho fazendo um trabalho através da minha escola de negócios para psicólogos, atuei muito em relação às questões de segurança, autoconfiança e autoconhecimento dos profissionais em relação à prestação de serviços do seu trabalho, do seu cotidiano. Então, fiz muitas orientações para psicólogos relacionadas às questões de atendimento à distância, fiz cursos de formação em marketing, psicologia e vendas e cursos que contribuíram para a formação e continuidade na prática dos atendimentos e também de serviços e produtos oferecidos por psicólogas e psicólogos que, neste momento, apresentaram muitas inseguranças e também muitos desafios que foram postos pelo momento. Foi uma prática que muito me encorajou, que muito me deixou satisfeita e eu tenho muitos relatos de bons frutos desses momentos em que os psicólogos colocam em prática todas as orientações que fizemos por aqui e isso acho que contribuiu bastante para a praxis e também para a continuidade desses trabalhos. Estou aqui de uma forma muito aberta e super contente por ter contribuído tanto. Foram em torno de 30 a 40 psicólogos, então é um momento em que posso dizer que foi uma prática que talvez não foi inovadora, mas que trouxe muita ajuda, muito apoio, muita orientação e muito encorajamento para os profissionais da psicologia. Obrigada!